Era só terminar antes de me trair, minha filha Serta o costa em nome de Cebola Produções E puxa M10 Repertório pra ouvir, bebê, sem maneração Djamula Grave, o Cariol que será de uma mídia O erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te brinca, beijar E eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te agasta pra rua Mas as pernas doam Você sempre inocente, mente que nem sente Sempre é como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te agasta pra rua Mas as pernas doam Você sempre inocente, mente que nem sente Sempre é como nunca Era só terminar Era só terminar Antes de sair Era só terminar A culpa é sempre de uma briga, de uma briga, de umas pingas Que te agasta que não financier Não tá desculpe, cara Ela só terá Antes de trair Era só terminar Que eu deixava sair